A orfandade do Natan, o pai dele morreu recentemente como usuário de droga e talvez não encontrou paternidade nem em Deus e nem no padrasto e o Reina se apaixonou por uma mulher que já tem marido sabe quem é essa mulher? A igreja Provavelmente esse é o último vídeo que eu vou falar a respeito da participação do pastor Anderson Silva em relação a toda essa polêmica envolvendo a igreja bola de neve porque para mim já ficou muito mais do que claro, muito mais do que nítido o que está acontecendo aqui, qual é de fato a participação do Anderson nesse assunto qual é o interesse dele, dá para inclusive ter alguma conclusão a respeito disso e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje na semana passada ele prometeu, ele anunciou que num sábado estaria se encontrando com o apóstolo Rina já havia marcado uma agenda com ele e que também seria recebido pela pastora Denise ele conversaria com os dois, ele chegou a usar o termo que olharia na bolota dos olhos do Rina para saber se ele estava com a razão ou não o sábado chegou, o Anderson até foi para a bola de neve mas não foi recebido pelo Rina ele disse isso em uma live na noite desse sábado mas trouxe algumas considerações extremamente importantes antes que a gente vai acompanhar no vídeo aqui eu vou assistir junto com você a gente vai reagir a live feita pelo pastor Anderson Silva mas só em alguns instantes para a gente dar sequência eu sei que muita gente não chega até o final do vídeo e eu quero convidar você a fazer isso, a chegar até o final porque as revelações que ele traz aqui, as falas que ele traz aqui são muito graves são muito importantes que você assista esse vídeo até o final mas é importante lembrar alguns pontos antes da gente começar a assistir essa live é preciso que vocês estejam munidos dessas informações o pastor Anderson, desde o começo ou seja, no começo, na verdade, não desde o começo mas no começo dessa polêmica toda ele começou a fazer alguns ataques contra o apóstolo Rina e depois ele apagou os ataques na live que ele fez e começou a entrar em um processo de defesa digamos assim, que está muito para o lado da igreja bola de neve, mas não tem como não ser também em defesa do Rina o que eu percebo nas falas do Anderson de um tempo para cá, em relação a esse caso salvo aquela primeira live que ele apagou mas até a de ontem mesmo nessas falas dele, no posicionamento dele ele está fazendo em defesa da igreja ele tenta em alguns momentos separar o CPF do CNPJ mas fica evidente que o objetivo é fazer uma defesa da igreja para manter a igreja unida e evitar exatamente uma demandada total então isso ficou muito evidente mas não é novidade porque o próprio Anderson isso que é importante você lembrar o próprio Anderson anunciou que estaria fazendo parte da reestruturação que ajudaria na reestruturação do bola de neve então, se ele já se comprometeu em fazer parte da reestruturação em ajudar na reestruturação do bola de neve significa que ele vai continuar defendendo a igreja para evitar exatamente essa demandada para fazer uma contenção além de danos e isso ele precisa fazer defendendo infelizmente, eu acredito, o Rina e ele acaba tendo que se comprometer a defendê-lo por parte, eu concordo que se defenda a igreja que se evite até que a igreja deixe de existir o que obviamente isso não acontecerá jamais porque a igreja de Bordeneva é uma igreja com quase 600 congregações não dá para se diluir 600 congregações de uma hora para outra você não tem como perder todo mundo você tem exemplos claros de igrejas grandes neopentecostais que passam e que estão passando por graves dificuldades mas que continuam lá você tem escândalos graves, sabe? de desvio de recursos, de dívidas até de denúncias graves contra a sua própria liderança mas ela não deixa de existir então, o bola de neve não vai deixar de existir por conta dessa polêmica envolvendo o Rina no entanto, quanto maiores forem os esforços para evitar um desgaste maior é melhor para a continuidade para o projeto de continuidade do bola de neve e o Anderson está claramente claramente comprometido com isso comprometido com o que? com conter os danos ajudar a conter os danos e ajudar a manter a igreja de pé e para isso ele precisa flertar com uma defesa cada vez mais contínua do próprio Rina e para fazer isso ele precisa fazer o que? ele precisa atacar, atacar e atacar aqueles que se levantaram contra o bola de neve então, nessa live que a gente vai assistir agora ele faz duros ataques agressões mesmo contra o Márcio Mieda contra o Thiago Ansses contra o Natan cara, ele chega a falar você viu no início do vídeo, né? ele chega a ser tão baixo mas tão baixo tão baixo eu não queria dizer deselegante porque deselegante e Anderson Silva é quase pleonasmo mas ele chega a ser tão baixo que ele fala que o pai do Natan morreu com problemas de drogas recentemente cara, não tem necessidade disso então, ele faz alguns comentários como, por exemplo, ele ataca as pessoas que estão do lado da pastora Denise diz que são mulheres sem governo você vai ver então, se prepare prepare um copo d'água aí prepare o estômago porque as falas do Anderson se você assiste essas falas com, sabe, de fora de fora mesmo você vai perceber que ele está sendo muito rasteiro muito até covarde em alguns pontos para defender a igreja entenda eu repito eu concordo que haja um trabalho de contenção de danos para proteger a igreja porque a igreja ela apesar de tudo ela ajuda a salvar vidas a igreja me refere especificamente a bola de neve não a igreja de Cristo em geral ela tem ajudado muita gente você tem testemunhos extraordinários de pessoas lá porém não dá para ignorar as milhares e milhares e milhares de pessoas que deixaram bola de neve e que tem um testemunho extremamente negativo e que muitas delas talvez até a imensa maioria das que saíram não querem papo com igreja nenhuma porque foram profundamente feridas na bola de neve por conta da postura do seu líder o apóstolo Rina por mais que essas pessoas sequer um dia tenham até chegado a um quilômetro de distância dele mas quando o líder quando a cabeça central está adoecida toda a cadeia de comando acaba recebendo sabe o impacto os pastores acabam agindo como ele talvez não em casa talvez não com as suas respectivas esposas mas há uma cultura a cultura do bola de neve que foi instituída pelo próprio Rina essa cultura é uma cultura infelizmente que muitas vezes causa adoecimento não é 100% talvez seja nem 50% dos casos se fosse a igreja teria acabado há muito tempo mas há um número considerável de pessoas que adoeceram e essas pessoas não podem ser ignoradas tem outros comentários que eu vou fazer ao longo do vídeo mas eu queria muito da sua atenção a gente passa aqui eu vou evitar obviamente fazer muitos comentários mas eu vou intervir uma hora ou outra para a gente colocar um posicionamento ou outro ali ao longo da live vamos acompanhar vamos ver o vídeo então da live do Anderson a visita dele à bola de neve para quem não sabe eu estou em São Paulo hoje é sábado cheguei ontem para tentar visualizar melhor a questão interna do ministério bola de neve e tentar cooperar parte da liderança está aberta a mim está aberta a minha porção eu vim aqui com o servo de Deus servo da igreja e é o que eu sempre digo nenhum pastor evangélico é pastor da sua placa porque a sua placa não existe no nosso livro sagrado a única coisa que existe no livro sagrado é o corpo de Cristo a noiva do Senhor então eu sou pastor mesmo sendo pastor da igreja em movimento em Brasília eu sou pastor de todas as igrejas porque eu sou pastor do país eu sou pastor da família de Jesus eu sou pastor auxiliar de Jesus e qualquer problema de qualquer denominação também é meu problema eu estou aqui com um irmão que quer ser útil nessa situação bem de perto para poder colaborar então quem me recepcionou foram irmãos da Bola de Neve e quem pagou as minhas passagens foram irmãos do Bola de Neve e aí eu já tenho que fazer uma pausa rápida para comentar sobre isso aqui não vejo problema nenhum na igreja Bola de Neve pagar as passagens dele para ir para lá sabe cobrir as despesas mas eu acho que isso já tira dele a isonomia já tira dele sabe já o compromete com a causa já fica claro e evidente aqui o interesse dele ou o interesse na Bola de Neve nele para protegê-los para defendê-los se ele quisesse ser um pouquinho mais autônomo ele deveria falar eu posso ir eu vou conversar com vocês eu quero ver vocês mas eu não quero que vocês paguem minha despesa nenhuma eu vou pagar meu próprio hotel eu vou pagar minhas próprias passagens porque eu quero ir contribuir mas eu quero ficar de fora eu quero ver quem tem razão eu quero ver quem está com a verdade sabe mas isso só confirma o que eu acabei de falar ele está comprometido em ajudar na reestruturação da igreja eu não vejo problema nisso que fique claro mas isso aqui só confirma isso só confirma isso ele está indo para ajudar a reestruturar a igreja a manter a igreja de pé e a evitar os danos maiores a conter danos é isso que ele está fazendo aqui e quando ele aceita que paguem todas as despesas dele só confirma isso eu estou hospedado na casa de irmãos do Bola de Leves e eu estou eu vou me segurar para não me emocionar né cara e a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que na maioria só para justificar daqui a pouco alguém comenta teve alguns cortes que a gente tirou tem muita coisa na live que não precisaria ficar alguns comentários que ele faz sabe até contando histórias dele questões pessoais aí a gente faz alguns cortes para manter a coesão do assunto principal às vezes quando a gente olha para o homem de Deus a gente olha para para a sua unção e isso é um grande problema olhar às vezes para o homem de Deus focando em sua unção e esquecendo-se de sua humanidade o próprio homem de Deus foca na sua unção esquece da sua humanidade e a igreja também esquece que existe um ser humano e foca na unção por isso quase todos os nossos problemas acontecem é né é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês né meu testemunho anterior desde o início me aponta em problema familiar que está ganhando contorno ministerial a gente está diante de um problema conjugal a gente está diante de um problema que afetou uma família apostólica uma família sacerdotal e todos aqueles que querem pegar o que amarguras discordâncias esses abusos institucionais que tanto falam na internet para afundarem o ministério mas o que a gente tem que entender e se portar de maneira madura uma coisa é o CPF o indivíter outra coisa é o CNPJ a instituição aí ele já começa a fazer a separação dos poderes né CPF do Rina e o CNPJ do Bola de Neve mesmo que se valide tudo que estão dizendo se comprovou o líder do Bola de Neve o apóstolo Rina é tudo que estão dizendo mas o ministério Bola de Neve não é uma pessoa também o ministério Bola de Neve é um ministério são 600 igrejas hoje quase 500 pastores então em nome de um problema de CPF não se pode destruir toda uma instituição o que se faz é confronto aos erros desse líder pioneiro líder plantador o presbitério o conselho se reúne afasta essa pessoa ou se ela cometeu um pecado ou um crime para disciplinar ou expulsá-la da instituição e se recomeça a instituição por meio de outros líderes só está confirmando o que eu estou falando ele está tentando preservar a continuidade do Bola de Neve preste atenção esse é o segundo ponto o terceiro ponto é que eu preciso pontuar algumas coisas para vocês eu não consegui sentar nem com Rina nem com a Denise por alguns motivos que eu vou explicar para vocês mas eu sentei com muita gente de ontem para hoje e para mim já é satisfatório o que eu ouvi então ele passou mal de ontem para hoje de novo está indo para o hospital agora à noite talvez eu me encontre para ter um momento então mais uma me permita só mais uma intervenção aqui veja ele prometeu na semana passada que estaria se encontrando com ele primeiro ele falou que mandou mensagem e ainda não deu bola no whatsapp já mostrou até um certo desdém da parte do Rina para com ele na live que ele apagou mas depois ele volta atrás e diz não Rina não quer me receber e a gente vai começar a olhar na bolota do olho dele então esse encontro de ontem seria segundo ele para falar com o próprio Rina o Rina não recebeu por uma questão de saúde beleza completamente compreensível o cara está doente não vai estar recebendo outra pessoa de fora então mas aí para que o Anderson fosse mais talvez até honesto com a sua audiência cara não fazia live quero informar que eu ainda não sentei com a posta com o Rina assim que sentar com ele eu faço a live veja se ele está em busca da verdade sobre os problemas do Rina com a esposa por exemplo para tentar analisar o nível de culpabilidade do Rina em todas essas acusações não faria a defesa mas ainda assim mesmo sem ser recebido pelo Rina repito por motivos de saúde o que é completamente compreensível ele faz uma live em defesa do Rina que você vai ver a partir daqui vai vendo o Brasil preste atenção vai vendo as coisas que o Anderson vai falar em defesa do Rina e em defesa da igreja mais uma vez confirma o nível de comprometimento dele para evitar os danos mas com isso ignorando as graves acusações ignorando completamente vamos ver e a advogada da pastora Denise recomendou que ela não me escutasse lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior não sei se no anterior ou se no outro que provavelmente a Denise não receberia o Anderson e talvez até mesmo por indicação da advogada é óbvio que não se eu fosse a advogada da pastora Denise jamais deixaria que isso acontecesse o cara sabe foi extremamente grosseiro fez acusações inclusive levianas contra a pastora Denise aí ela vai sentar com ele para desabafar para ele não vai cara não faz sentido e daqui a pouco vocês me recordam para eu poder ir pontuando algumas questões que diz respeito a esses multidos como eu tenho encontrado mas eu sentei com tanta gente de Deus tanta gente simples tanta história maluca positivamente falando o ministério de profunda restauração de vidas e tudo que eu ouvi sobre o problema do CPF o problema individual para mim já é satisfatório e por que que eu estou aqui não apenas como servo de Deus para cooperar com a restauração mas existem muitos pastores pastores do bola de neve líderes do bola de neve e membros do bola de neve que estão dependendo da minha síntese consideram a minha vida consideram o meu ministério estão esperando a minha síntese para saber se permanecem para saber se saem aí eu tenho que discordar completamente quem vai sair vai sair talvez até quem já tinha que sair já saiu ninguém está esperando pelo Anderson para gabaritar a sua saída não pode sair porque o Anderson disse que pode sair é óbvio que isso não iria acontecer porque o próprio Anderson já se comprometeu disse isso na resposta a uma pergunta nos stories no Instagram que vai ajudar a reestruturar a igreja como que ele vai ajudar a reestruturar a igreja chegando lá fazendo uma live dizendo não, não vocês podem sair todos podem sair como ele fez ao dizer acabou a bola de neve acabou 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 o Rina não sei o que enfim fez aquelas aquelas falas sobre o Rina que depois apagou mudou completamente o discurso e agora está trabalhando para reestruturar e repito mais uma vez importante concordo com ele não dá para chegar lá e sair detonando tudo entende mas ninguém está esperando por ele para saber se fica ou se sai o que as pessoas querem é ver alguém que vai meter a cara na internet para contrapor as acusações e isso o Anderson está fazendo esse é o fato pastores estão dependendo do meu ponto de vista mentira porque sempre busco levar as coisas no reino com seriedade eu também estou aqui por causa dessas pessoas pessoal deixa o like aí rapidinho não custa nada já ajuda o nosso vídeo por isso que eu estou me movendo de maneira midiática não estou me movendo com emocionalismo eu estou me movendo com racionalidade com a palavra e com o testemunho anterior ok e eu preciso pontuar isso aqui porque agora se tornou uma questão pessoal mesmo se tornou uma questão pessoal e cara é Paulo Gato até então eu eu estava moderando a minha postura sobre esses ataques no CNPJ por causa do CPF então na minha leitura o que aconteceu muito volume de gente informada gente ferida por líderes do Bola de Neve do passado e bababá bababá Tiago Alicerce Marcelo Bieda Alexandre Abrantes Rodolfo Abrantes e um monte de diz que me diz que mais causava dúvida do que certeza ok nada dessas falácias foram suficientes para derrubar o ministério porque olha que coisa interessante toda essa suposta crise que o Bola de Neve estava vendo é uma crise em pastores mas não é uma crise nas congregações cara eu não queria mas eu tenho que falar eu sei que muita gente que está assistindo o meu vídeo aqui agora já viu essa live então perdoem as intermissões é uma falácia o que ele está dizendo aí grande porque você tem que levar em consideração quando ele fala que não é uma crise nas congregações você precisa levar em consideração uma coisa a igreja Bola de Neve no seu perfil oficial da denominação o perfil oficial publicou uma nota de esclarecimento pedindo perdão aos seus membros e à igreja brasileira pelas acusações contra o Rina disse que o afastaria pediu perdão pelo que o Rina fez com a sua família disse que ele teria que se afastar para cuidar da sua família e criou lá algumas regras que estabeleceu algumas regras que criaria uma ouvidoria criaria um monte de coisa a igreja Bola de Neve que tem um contingente de quase 600 congregações em 34 países jamais publicaria qualquer tipo de nota só para satisfazer um grupinho só para silenciar os haters se ela fez essa publicação é porque de fato de fato aquilo ali foi comprovado todas as acusações ou pelo menos parte dela foram comprovadas a ponto da própria denominação tomar uma atitude não faz sentido ela afastar o seu presidente o seu líder fundador por mais que seja no papel é óbvio que ele não não acredita nesse afastamento mas ela não iria expor o próprio Rina ou a si próprio se fosse em cima apenas de acusações levinhanas de pessoas sabe que estariam ali insatisfeitas não cara a própria igreja assumiu essa responsabilidade e é tão provado que depois da publicação da nota começam a sair nomes importantes é claro que nesse bojo dos pastores que estão virando a placa você tem aqueles aproveitadores que já queriam uma oportunidade para isso mas quer dizer que todos que saíram são aproveitadores 100% dos que deixaram o bola de neve são pessoas que estavam esperando a chance de sair não tem ninguém sério aí que de fato saiu porque não concordava mais com isso porque não aceitava esse tipo de postura do seu líder que não era somente um problema no familiar não é claro que não então o Anderson quando fala não era um problema bora ver não era um problema da congregação mano pastores mas não é uma crise das congregações entendi é claro que era uma crise das congregações é claro que era é só você ver por exemplo o Fantasini olha as graves acusações contra o próprio Fantasini a ponto de terem que mudá-lo de congregação por que mudaram o Fantasini de congregação por que Anderson por que está claro que é um problema generalizado que sai do cerne familiar e vai para as congregações tanto é que você tem além da nota além das mudanças corriqueiras de pastores você tem milhares e milhares e milhares de testemunhos de pessoas que testemunham contra o Bola de Neve que vai para além talvez muito mais além do que a própria Alexandra Brandes que o Anderson tripudia não é só o Rodolfo Alexandre o Márcio Bido o Tiago de Sesse entende se tem aí uma rede enorme de pessoas que ficaram profundamente feridas e magoadas eu não vou nem citar a jovem que acusa a igreja ou melhor que acusa o próprio Reina de abuso também vão os comentários porque a gente já vai bloqueando alguns né típico né bloqueia aqui o que que eu tava dizendo gente tá defendendo a igreja tudo que aconteceu tudo que foi exposto tudo que foi dito não foi suficiente pra frear o ministério não vai a Biedra não conseguiu a Alicércio não conseguiu a Alexandra não conseguiu por isso que tá perdendo a mão todos os dias né uma mulher que a gente sempre respeitou uma mulher de Deus tá perdendo a mão como se fosse uma garota de 15 anos na internet então a gente tem que ir pra cima em situações concretas e não em situações abstratas e nada disso foi suficiente é cara é incrível assim é incrível como o Anderson talvez não perceba o quanto ele é machista porque ele passa pelo Maço passa pelo Tiago e quando chega na Alexandra ele tem que fazer um sermão percebeu passa por todos os homens quando chega na mulher pau daqui a pouco ele vai falar da Denise vocês vão ver o que ele vai falar dela gente pra parar o povo do Bola de Neve os cultos estão lotados tipo assim sei lá Curitiba que foi uma igreja que o pastor debandou tá lotada a igreja em Santos hoje eu tô aqui em Santos tá rolando pagode gospel feijoada desde cedo e o pessoal não para lotado lotada a igreja pessoal contente alegre intercedendo o ministério crescendo então a suposta crise não é uma crise de congregação é uma crise em líderes ok que alguns não estão entendendo o que tá acontecendo e por isso que um cara como eu também está aqui pra trazer clareza outros estão com vagabundagem mesmo outros são aí começou aqueles termos que eu falei no vídeo anterior acharam ruim mas esse termo que ele usa aí oportunistas porque não tinham nada não eram ninguém não tinham nenhum nome e se tornaram alguma coisa através do ministério bola de neve a Débora também tá aqui vai levar um blog pobre Débora quanto eu tô ganhando olha que injusto daqui a pouco que eu vou falar sobre isso mas constitucional pessoal pra mim também a partir de hoje é pessoal Bieda Thiago Alicese pessoal tá criando a narrativa de ganhou quanto vai ganhar uma rally nova olha só cara sabe o que que tá no jogo a noiva corpo de Cristo a glória da igreja autoridade da palavra a restauração de uma família sacerdotal a restauração de um ministério e os caras estão fazendo piada eu discordo de achar que ele tá ganhando uma rally nova eu não concordo com isso de forma nenhuma não acho nem que ofereceram dinheiro pra ele ah Anderson faz a nossa defesa e você vai ganhar isso aqui não eu confesso que eu não acredito nisso de forma nenhuma e os caras estão fazendo piada ele vai ganhar uma rally nova caramba tomara que um dia eu os encontre pessoalmente pra ver se esses caras tem coragem de falar isso olhando no meu olho mas assunto pra outro momento vamos voltar pra cá o que foi feito não foi suficiente pra parar o ministério então vem as dores de orfandade do Natan que é o filho um teado do Rina que ele é filho apenas da pastora Denise e é filho de adoção do Rina e as dores de orfandade desse homem não é mais um garoto todo mundo fala dele como se ele fosse um garoto é um homem ok e tinha que se portar como um homem como um sacerdote que já é casado será um futuro pai então não deveria estar se portando em rede social como um menino deveria se portar como um homem então Bieda Chabalicerce e tantos outros eles encontraram na denúncia dos problemas familiares a chance de destruir o ministério que não tiveram com esses supostos abusos porque abuso a gente denuncia a polícia aí só um um adendo aqui eu disse a gente vai ter que fazer alguns comentários duas coisas primeiro que ele já usa a retórica de minimizar de descredibilizar o mensageiro então todas as pessoas que estão criticando o Bola de Neve seja a própria igreja seja o próprio Rina contra o Rina ou contra a igreja ele desqualifica completamente então ele vai ao longo dessa live falar diversas vezes do Márcio e tem algumas coisas que eu cortei aqui porque ele fala coisas absurdas do ANSES por exemplo de que de vender nevos de vender cursos e etc coisas que ele também faz atualmente mas ele critica o Rina o Márcio Bieda critica o Thiago do Sesc critica muito o próprio Natan muito 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 fala do Rodolfo fala da da Alexandre ele critica todo mundo que se posicionou para criticar ou para falar ou para revelar os problemas do Bola de Neve que é por causa efetivamente deles que estamos chegamos nesse ponto que a igreja Bola de Neve chega nessa situação e que o Anderson está lá mas essa fala dele aqui é importantíssima ouça os abusos porque abusa a gente denuncia a polícia abusa a gente denuncia a polícia e aí eu vou fazer um breve adendo aqui para a gente lembrar de um episódio que aconteceu pouco mais de 20 dias 15, 20 dias atrás uma jovem veio a público divulgar e anunciar publicamente que havia sido abusada pelo marido da Heloisa Rosa ela disse que foi abusada por ele e que a igreja alcance do pastor Luciano Subirá teria entre aspas encoberto ajudado a encobrir enfim não lhe deu a devida assistência nem jurídica nem emocional naquele momento no entanto esse episódio aconteceu em 2010 a moça uma jovem mulher hoje não era uma criança ainda ela já era eu acredito que uma jovem já não sei nem qual idade dela mas isso aconteceu há 14 anos atrás no entanto o Anderson só precisou do depoimento dela para ir com tudo para cima de quem da igreja alcance e do Luciano Subirá eu não quero de forma nenhuma minimizar a crime grave que o Marcos Grubert o esposo da Heloisa cometeu aqui e eu tenho a mais absoluta certeza que ele fez aquilo mesmo a jovem não iria se expor daquela forma se não fosse verdade então eu não estou aqui tirando dela o direito de denunciar ou até minimizando o crime que esse pilantra criminoso cometeu de forma nenhuma isso é absurdo isso é grave isso tem que ser punido com mais alto rigor da lei e espero que ele cumpra mesmo até por esse crime também no entanto o crime aconteceu em 2010 e em 2010 quando isso aconteceu essa jovem não denunciou na polícia essa jovem esperou 14 anos para denunciá-la e só denunciou agora foi na televisão foi na Globo parece até que ela trabalha no G Show nos veículos da Globo e fez a denúncia mas o Anderson não precisou do boletim de ocorrência daquela época de 2010 como ele acabou de dizer que abuso se denuncia à polícia se denuncia no Ministério Público ele foi para cima da igreja inclusive a igreja parece que está processando ele por conta disso por conta dos graves ataques que ele fez contra a igreja baseado apenas no depoimento da vítima uma mensagem que ela teria mandado para ele contando o que aconteceu e onde é que está o paralelo aqui repito acredito nela sei que de fato ela não iria se expor inclusive com detalhes cabulosos se não fosse verdade mas por que o Anderson não usou da mesma régua nesse caso dessa jovem poxa por que você não foi para a polícia por que você não fez isso por que você não fez aquilo não ele simplesmente meteu a cara fez uma live detonou a igreja alcance culpou disse que a igreja alcance encobriu e está aí vai pagar as consequências da sua fala talvez precipitada não precipitada por defender a jovem para não dizerem que eu estou minimizando o que aconteceu com ela de forma nenhuma mas por rapidamente agir contra o câncer e ele não fala apenas ele até cita o Luciano Subirá mas ele fala da igreja ele critica a igreja ele aponta a igreja diversas vezes ou seja o CNPJ coisa que agora ele não está fazendo quando se trata da bola de neve ele está a todo instante protegendo a bola de neve em detrimento em detrimento das graves acusações contra o seu líder fundador que tem provas inclusive ele mesmo já falou sobre essas provas e vai continuar falando então claramente são dois pesos e duas medidas aqui em um caso que não teve denúncia na polícia ele rapidamente defendeu sobre um crime que aconteceu há 14 anos atrás ele rapidamente usou da sua fala da sua retórica contra o CNPJ contra a igreja e agora um caso que não é acreditante semelhante não tem a ver com os abusos sexuais mas tem a ver com até abusos até tem nesse caso do Rina mas aí ele está a todo instante protegendo claramente dois pesos e duas medidas aqui é o nosso grande barburo que está usando abuso a gente denuncia ao ministério público abuso a gente não faz live abuso a gente pega na mão da vítima como eu faço e vai na delegacia abuso a gente pega na mão da vítima e vai no ministério público a gente não fica fazendo live ok então esses dois caros principalmente acharam na narrativa do Natan a chance de tocar o ministério porque não tiveram um coro por exemplo Marcelo Bieda ele tenta me aliciar desde o início que ele começou essas abordagens virtuais tem um pastor amigo meu em Brasília que trabalha comigo nos projetos sociais que eu lidero uns 40 grandes e ele se falou olha tem um cara aí que é empresário muito rico que tem 80 advogados ele é advogado não cara me soou estranho já me arranha no espírito isso é distintivo para se apresentar alguém homem de Deus muito rico que tem 80 advogados aí já me sobe o alerta ninguém apresenta homem de Deus assim e esses caras queriam a minha voz desde o início e vocês sabem qual é a minha postura eu não penso 5 segundos para levantar e comprar uma guerra mas eu sou cara de briga eu sou cara de mimimi porque um homem levanta para guerrear e ele vai pagar o boleto gente é Márcio Bieda ou Marcelo Bieda me ajudem aí e esses caras vem pelas entrelinhas sabe ah aí chega o whatsapp Marcelo Bieda quer falar com você aí eu confronto a omissão da igreja alcance com uma questão de pedofilia lá ah o Bieda quer falar com você porque o pai dele dá alcance e eu porque o homem de Deus não é Márcio obrigado o outro fala Marcelo é Márcio Bieda ok a maioria ganhou aqui é Márcio e cara eu sou guiado aí assim olha como ele tentou me aliciar por meio desse pastor amigo meu de Brasília ele diz que só está confrontando a bola de neve porque aprendeu com você não aprendeu porcaria nenhuma comigo velho porque o lema do machonaria é somos homens de paz prontos para a guerra esse é o lema do machonaria aprendeu nada porque nós do machonaria exercemos o que o homem de Deus deve exercer o que? ser medo de espírito se for para comprar uma guerra nós do machonaria é pau um gato a gente não conta cinco segundos mas se tem que restaurar a gente restaura então não aprendeu nada comigo porque se eu sou um homem de guerra e estou propondo a paz e a restauração por que que quer fazer guerra na força do braço sendo que não se comprovou nada não se comprovou nada ah pastor você fez um vídeo primeiro detonando rina e depois voltou atrás e tal por que? eu estava esperando evidências concretas e chegaram para mim dos autos do processo uma foto que foi colocada lá e ela com o nariz quebrado e cara eu trabalho com isso eu defendo mulheres e crianças em situações de vulnerabilidade então aquilo já imediatamente me tocou tipo caramba então o cara é um canalha então eu fui lá dizendo gente acabou é isso mesmo e tal mas daqui a pouco veio as evidências e vindo aqui para São Paulo aí que me coloca em xeque mesmo nessa situação porque gente por menos o homem é preso se o nariz quebrado da pastora foi o o seu marido por que que ele não está atrás das grades vamos ouvir de novo isso aqui isso aqui é muito grave por que que ele não está por que que ele não está atrás das grades menos o homem é preso se o nariz quebrado da pastora foi o o seu marido por que que ele não está atrás das grades tá vendo isso aí veja o quanto é grave isso aqui ele agora sabe ele já coloca de novo ele fez isso no vídeo anterior em dúvida se foi o próprio reina que fez aquilo primeiro ele acredita mas agora não acredita mais mas foi por que que ele não está preso e aí eu vou perguntar de novo sobre a menina de 14 anos atrás que ele defendeu e eu repito tem que defender mesmo 14 anos atrás a menina disse que foi abusada uma coisa absurda pelo marido da Elisa Rosa ele defendeu com exidentes 14 anos atrás isso aconteceu só agora ela veio falar mas ele viu a foto da pastora Denise com o oito desfigurado e agora está colocando em dúvida se foi o reina que fez isso claramente aqui e pergunta se foi ele por que que não está preso por que que não está atrás das grades muito menos de ficar atrás das grades mas ele trabalha com isso ele sabe como que funciona um ambiente de abuso sobretudo com um camarada narcisista como é o caso do reina será que a pastora Denise teria coragem naquele momento isso não foi de agora ele sabe que não foi de agora naquele momento ela teria forças para denunciá-la para procurar a polícia por que será que ela conseguiu uma medida protetiva contra ele se eu for na delegacia querendo uma medida protetiva contra alguém é só chegar eu quero uma medida protetiva eu quero que essa pessoa fique a 500 metros de distância de mim não se aproxime eu não preciso fundamentar não isso não é só chegar e dizer eu quero que ela não cara eu preciso ter fundamento para isso é preciso que haja algum indício de que ocorra um risco se aquela pessoa se aproximar de mim para que então a justiça conceda a medida protetiva se houve a concessão da medida protetiva é porque há alguma coisa é porque a polícia viu que há risco do reina perto da esposa não ou não mas o Anderson sabe disso é óbvio que o Anderson sabe disso senhoras e senhores é claro que ele sabe mas ele está munido da responsabilidade de ajudar na contenção de danos quanto bola de neve e ele vai fazer isso a qualquer custo mesmo mesmo tirando a credibilidade da vítima como ele está fazendo agora homem é preso hoje com a palavra da mulher verdade se se comprovou que o nariz quebrado é obra do marido ele já estava preso por que ele não está preso olha na hora da emoção a gente nem pensa caramba porque é muito sério é muito grave você agredir uma mulher e hoje a sociedade é treinada para isso as delegacias são treinadas para isso então cara é muito difícil para mim começar a tocar na santidade da família nos problemas da família mas eu eu quero falar em temor eu não quero criar narrativas quem está certo quem está errado mas assim já adiantando eles não estão bem é um problema familiar é um problema familiar que as pessoas estão forçando que se torne um problema congregacional porque olha só a maioria das pessoas que eu ouvi de ontem para hoje são mulheres testemunhas oculares do ministério e da vida dos dois ok vou falar mais plenamente disso mais para frente a maioria mulheres mulheres e mulheres estão identificadas com sofrimento feminino ok parte dessas mulheres testemunharam já autoagressão da pastora olha lá ela não está bem ela não está bem deixa eu falar algo para você o pastor ele está rodeado de pessoas que acriam autoagressão você viu isso autoagressão ou seja ele já começou a sugerir que ali foi ela mesma ela se agride para ocupar o marido você percebeu agora vê o que ele vai falar lá tem sofrimento feminino ok parte dessas mulheres testemunharam já autoagressão da pastora ela não está bem ela não está bem deixa eu falar algo para você o pastor ele está rodeado de pessoas que acreditam em restauração e a pastora está cercada de mulheres que não acredita em restauração a pastora está cercada de mulheres feridas a pastora está cercada de mulheres sem governo sacerdotal masculino você viu quanto ele é covarde quanto ele é baixo ele coloca ao lado do reino os homens de Deus os caras que acreditam na restauração da família os homens que estão ali para pegar na mão dele e levar para frente os profetas mas do lado da pastora denise quem são quem está do lado da pastora denise bora ver e a pastora está cercada de mulheres que não acredita em restauração a pastora está cercada de mulheres feridas a pastora está cercada de mulheres sem governo sacerdotal masculino você está vendo aí quando eu disse para você lá atrás que ele é machista e talvez não perceba mas não é ele sabe que ele está sendo machista ele coloca a mulher com um nível de inferioridade absurdo se a mulher está do lado da pastora denise é porque ela não tem governo sacerdotal ela pode até ser casada mas o marido dela não manda nela o marido dela não tem moral sobre ela ela é sem governo ela é sem governo são mulheres vamos ouvindo e a pastora está cercada de mulheres que não acredita em restauração 20 anos nessa situação a gente não está falando de um casamento que está em crise agora não um casamento que começou a brigar tem 15 dias e aconteceu isso são 20 anos de problemas que causaram na pastora denise uma coisa chamada adoecimento o que mais eu vi nos comentários desde que a gente começou a se debruçar sobre esse caso são pessoas testemunhando olha o termo que eu ouvi muito relacionado a pastora denise a pastora denise foi perdendo o brilho ao longo dos últimos anos ela foi perdendo o brilho ela era uma pessoa alegre uma pessoa feliz e foi perdendo esse brilho ao longo dos anos foi definhando emocionalmente isso ficou visível ficou claro para as pessoas não foi só a saúde física dela que passou a ser debilitada foi a saúde emocional foi a alegria que ela tinha de fazer até a obra ministerial perdeu ao longo dos anos aí o Anderson vem sabe para dar um monte de justo juiz e ficar do lado da balança que para ele é mais correto então veja eu acredito que em tese ele tem razão ao tentar defender a igreja e proteger a igreja para conter esse dano mas a custo de que sabe eu vou acabar de matar a mulher porque não o que importa não é ela o que importa é que a igreja continue de pé não cara tem que ter tem que ter um limite para isso tem que ter um limite para isso a pastora está cercada de mulheres feridas a pastora está cercada de mulheres sem governo sacerdotal masculino é muito interessante o que eu testemunhei muito interessante quem está caminhando ao lado do pastor acredita em restauração da família acredita que é uma questão de pecado e falta de santificação familiar um aglomerado de problemas nesses 20 anos quase de relacionamento ok e do outro lado não do outro lado não e é importante lembrar outra coisa você tem um zilhão de pessoas dizendo o contrário do que o Anderson está falando aqui sabe contra o Rina confirmando testemunhando contra ele em defesa da pastora Denise mas se você não tem publicamente eu não vi honestamente eu não vi as pessoas se posicionarem a favor do Rina ou até falando não acredito na restauração como o outro não está falando aqui a única pessoa que eu tenho ouvido e visto falar em defesa do Rina da restauração na família que ele sabe que não existe mais é o Anderson é o próprio Anderson não tem mais outra pessoa o que mulheres frustradas tem a aconselhar você sobre restauração está vendo aí cara o que mulheres frustradas veja o nível e você mulher que segue o pastor Anderson parabéns pela sua coragem ele está lá levando grito levando ouvindo piada ouvindo a arrogância dele as respostas que ele dá às pessoas porque é esse o nível do machismo o que mulheres sem casamento ou sem casamento pleno tem a falar para você sobre restauração ele não faz o mínimo esforço o mínimo esforço então olha só não tem como você ir no Fuxico Gospel na live de Bieda na live de Tiago Aliceste depois vir aqui achar que a gente está na mesma página claro que não estamos na mesma página estamos não então assim não temos nada a ver com esse Bieda e desconfio das motivações de Tiago Aliceste porque era o CEO de exportação que agora é o cara sem ofício empregatício social que depende hoje de vender curso anti-pentecostalismo então onde eu desconfio que a proposta do Tiago Aliceste ela é mentirosa aí de novo a estratégia dele de desqualificar o mensageiro de novo eu acho que ele faz ele pega um bloquinho e começa a notar quem são as pessoas que estão criticando a igreja fulano fulano beleza quem são essas pessoas vamos lá fala delas pra mim ah essa pessoa era assim assim vou usar isso aqui ah essa pessoa aqui foi divorciada ah vou usar isso aqui também parece que ele sai pegando sabe esses pontos pra na hora que ele for fazer a live ele usar na retórica dele e construir essa narrativa de que são pessoas frustradas são pessoas adoecidas são pessoas que estão com inveja aí ele começa a usar aquele dossiê que ele montou da pessoa ridículo cara ele é rebel honestamente e repito concordem com a contenção de danos pra manter a igreja de pé mas perdeu completamente o meu respeito se eu tinha um pouco que eu tinha muito respeito foi perdendo ao longo da igual o brilho da pastora Denise não tem um brilho que a pastora Denise tinha quem conhece quem é da bola de nédio sabe ao longo dos anos ela não foi perdendo esse brilho e ficando essa pessoa dessa forma adoecida eu perdi o respeito pelo Anderson da mesma forma ao longo dos últimos meses eu fui perdendo assim de forma radical não tem como respeitar cara não tem como respeitar porque ele não tem escrúpulos não tem um mínimo escrúpulos ele muda a narrativa dele conforme um aumento conforme a situação se é para ser bolsonarista ele é bolsonarista radical se é para ser de esquerda ele se torna dá água para o vinho ele encontra argumento e vira um esquerdista petista nato se é para ser anti-rina ele vira um anti-rina se é para ser um a favor do rina ele vira um cara que vai defender o rina não tem problema nenhum dificuldade nenhuma ele tem de mudar a sua narrativa então um cara como esse não merece respeito essa é a verdade ele não está pregando o evangelho ele está pregando o que? como você não se o neopentecostal então ele faz a mesma coisa a verdade que você tem a dizer ela é concretizada em uma missiologia ou em uma eclesiologia o que eu quero dizer com isso? se o que você está falando é verdade ele se conclui em plenitude cotidiana então ou você está envolvido na missiologia cristã nas missões na evangelização em projetos sociais e por aí vai ou na eclesiologia você tem um ministério atuante e relevante então se tudo que o Tiago Alicés está falando bola de neve ou de qualquer outra situação não se conclui no cotidiano dele porque vocês são idiotas de sempre estar elegendo o guru porque no final das contas ele está falando isso para o próprio seguidor dele que o elege o guru vamos esperar agora qual o posicionamento do pastor Anderson sobre esse assunto eita o Anderson vai entrar com tudo vai entrar com tudo agora vai entrar com o voador nos peitos do cara e aí fica esperando os posicionamentos do Anderson sobre esse assunto assim como ele fez com o pastor Amani que não se preocupou com a igreja casa pelo contrário ele não estava nem aí para a igreja casa ele queria detonar o pastor Amani como fez e repito com razão naquele caso que ia no total razão a gente também entrou na pauta e fomos para cima do pastor Amani mas ele não se preocupou com o resultado que isso causaria na igreja casa está lá o curso de como você não ser neopentecostal então para mim eu sou fã do pastor Jack de Porto Alegre quando a gente fala mal da igreja ou a gente bate na igreja não há nenhum prazer porque ela é nossa mãe e a gente fala isso com lágrimas o pastor Jack é outro o pastor Jack é outro tem uma polêmica dele aquela pregação que diz que o islamismo é uma denominação de demônios ou uma coisa assim lembra disso aí você vai estudar a bíblia esse povo estuda teologia aonde? aonde? porque o islamismo o judaísmo o cristianismo tem a mesma raiz a mesma raiz não tem raiz de demônio nenhuma aí sabe aí tem culto com charuto na igreja com os cambau mas o Anderson sou fã sou fã do Jack eu não a gente não faz o que a gente faz com o prazer de fazer é horroroso na minha opinião o que esses caras estão fazendo porque se tivesse evidência gente principalmente de agressão rapaz você tem muito mais evidência de agressão do que pra defender o Rina ele tem essas evidências mas ele prefere se covarde se covarde velho se toda a sociedade tá treinada pelo feminismo pra punir o homem e absorver a mulher o cara já tava atrás das grades não necessariamente não necessariamente decepção a minha introdução tá desconfie desses caras desconfie desses caras desconfie desse cara quem é bieda no jogo do bicho ninguém no bola de neve conhece o cara esse final de semana que eu vim descobrir que é lá detonou a Alexandra já falou mal do Tiago Aliceste que vem de lindo que vem de cruz agora já entrou no bieda já fez isso ao longo do coisa mas vai lá são os etos espinhais ao lado de Curitiba não exerceu a liderança na bola não conhece o Rhin não era da sede não tem nenhuma a autoridade de absolutamente nada um cara frustrado por algum motivo sabe que quer destruir agora um ministério a todo custo já viu aí o que eu falei ele cria realmente esse e o Tiago Aliceste até que se prova contrário pra mim quer vender o curso de você não ser um neopentecostal então eu quero ver que no bojo dele se ele está ensinando o evangelho completo evangelização salvação congregação casamento hombridade criação de filhos e por aí vai não o cara está querendo vender o curso a você de como você que lixo como discernir uma seita como discernir o neopentecostalismo que lixo isso não é o evangelho o evangelho é a bíblia toda prega tudo não fica pregando só a amargura prega o evangelho todo se vai denunciar alguém hoje amanhã você está evangelizando amanhã você está batizando quem esses caras estão batizando quem esses caras estão discipulando quem esses caras estão evangelizando ah para por favor por favor tem que ser muito trouxa pra acreditar nessas narrativas virtuais e segue o jogo da despalificação do mensageiro mas deixa eu ir para a gente começar a encerrar vamos lá o que eu discernia no espírito foi o que eu testemunhei esses dias conversando com todas as pessoas algumas conversas mais curtas outras conversas mais longas ouvi tudo ponderei tudo há uma coerência de que não é um pecado do bola de neve não é um pecado do bola de neve lembre-se sempre disso o Anderson eu não vou usar o termo que ele foi contratado mas ele está comprometido não sei se contratado para mas ele está comprometido na reescuturação da bola de neve ou do bola de neve ele já disse isso não estou imaginando aqui chegando a essa conclusão tudo que a gente viu até aqui tem 30 40 minutos de live dele mas ainda vai ter mais uns 50 a gente não vai assistir não fica tranquilo porque depois ele começa a contar a história do ministério dele como faliu e tudo mais já está quase encerrando aqui e tudo que a gente ouviu até aqui se encaixa perfeitamente na posição de alguém que está cumprindo aquilo para o qual ele está comprometido que é na reestruturação do bola de neve então veja até aqui ele chegou nesse ponto vamos seguir para a gente encerrar é um pecado é pecado matrimonial matrimonial por responsabilidade do rina do rina essas mulheres que eu sentei elas não defenderam o rina pelo contrário elas zelaram pela paternidade de fé que elas têm foram salvas nesse ministério transformadas nesse ministério então todas elas todas elas afirmaram rina é um homem de Deus mas todas também afirmaram não foi um bom marido com isso elas não estão dizendo que ele era agressivo que ele era abusivo que ele era abusador o que elas estavam dizendo e o que elas dizem não era um marido bíblico não era um marido de efésios 5 se você não sabe o que está em efésios 5 eu vou ler efésios 5 22 aí não dá para ele defender o bola de neve sem defender o rina não dá não dá não dá ele precisa defender o rina e espera só mais um pouquinho porque daqui a pouquinho eu vou dizer para você como que isso deveria acontecer está totalmente errado é a minha opinião e quem se viu o presidente está errado mas eu vou dizer para você daqui a pouquinho como que isso deveria ser tratado e talvez você concorde talvez concorde se você puder já deixa o like também já vai ajudando aí e assim é o seguinte sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo esposas sujeite-se cada um ao seu marido como ao senhor pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja ele é o salvador do corpo a igreja assim ou como a igreja se sujeita a Cristo também vocês esposas devem se sujeitar em tudo ao seu marido maridos ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa purificando-a ao lavar com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha arrugou qualquer outro defeito mas santa e sem culpa da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa como o homem o próprio corpo pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo ninguém odeia o próprio corpo mas o alimenta e cuida dele como Cristo também cuida da igreja e nós somos membros do seu corpo Urlana pecou como um sacerdote doméstico um sacerdote do seu casamento e o que é bom isso é que todo mundo que eu passei nesses dois dias testemunham que esse cara está consciente desse pecado sacerdotal ao homem que os problemas só estouraram de fato o adoecimento psíquico ministerial da esposa e eu vou falar porque eu me identifico com eles eu vou abrir as minhas vísceras aqui porque eu entreguei a igreja que eu plantei há 15 anos no ano passado e parece que a gente se encontra no mesmo motivo parece que eu poderia ser urlana mas acordei antes dele então a orfandade do Natan pai dele morreu recentemente como usuário de droga aí lembra que eu tinha dito pra você que ele faz esse levantamento e aí mais uma vez ele é covarde 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 baixo né baixo baixo aí ele fala que o pai do cara morreu por causa de uso de drogas a orfandade do Natan pai dele morreu recentemente como usuário de droga e talvez não encontrou paternidade nem em deus e nem no padrasto o Reina se apaixonou por uma mulher que não aí é só pra fechar é isso então o Anderson o Anderson não mede não mede de forma nenhuma nenhum esforço pra atacar aqueles eu acho até de forma gratuita né como o objetivo dele é desqualificar as pessoas então não tem ele não talvez até por conta do problema de saúde dele né não sei nem se ele é inimputável mas por conta disso ele não mede não tem qualquer escrúpulo em em qualquer pudor em atacar as pessoas dessa forma lá no vídeo anterior chegou a dizer que a pastora de Inísio está dessa forma não é por conta do Reina mas é porque ela usou drogas durante muito tempo e isso causou agora um adoecimento porque ela passou a usar um tramil um medicamento e por conta desse medicamento ela adoeceu e ele não consegue dizer a verdade que a verdade é que o casamento dela causou a doença dela o problema que ele acabou de dizer que o Reina com um mau marido isso foi o que causou agora veja um nível a que ele foi capaz de baixar de descer para defender o Reina ouça isso ouça isso e o Reina se apaixonou por uma mulher que já tem marido sabe quem é essa mulher? a igreja a igreja me diga se um camarada desse merece qualquer tipo de crédito o mesmo cara que disse que o Reina é um canalha cinco dias atrás que por conta do orgulho dele a igreja havia acabado que o Reina havia desfigurado o rosto da esposa agora diz não não o problema é que ele se apaixonou pela igreja ele trocou o amor que ele deveria dar à esposa ele colocou na igreja e aí cara a gente vai fazer um se eu fizer um comparativo disso quer dizer então que como que ficam os outros grandes líderes sabe que tem esposas igualmente são casados igualmente sabe os bispos das grandes igrejas caras que tem cinquenta anos de casamento tem duas três cinco dez mil congregações debaixo da sua autoridade precisou chegar nesse nível não adoeceram as suas esposas é claro que certamente passaram por pressões enormes né enormes mas quando se tem equilíbrio quando não se é um criminoso quanto mais você coloca sua casa como refúgio e não como sendo um um problema que vai agravar as crises que você tem na igreja a igreja a família tem que ser um lugar de refúgio um lugar em que você vai se afastar daqueles problemas sabe quem trabalha quem tem empresa tem que ver dessa forma quando a empresa está com muito problema lá a minha família é meu porto seguro ali eu não vou descansar ali eu não vou relaxar ali eu não vou esquecer mesmo forma a igreja em casa é em casa é meu porto seguro o Rina segundo o Anderson ele inverteu a ordem dos fatores então calma vamos ter pena do bichinho cara coitado 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 o problema dele a culpa dele foi isso aqui foi casar com a outra mulher e o Rina se apaixonou por uma mulher que já tem marido tem marido sabe quem é essa mulher a igreja que covardia cara ele tem coragem de falar um absurdo desse pra justificar o homem passa a pecar contra a sua família quando se entrega quando se entrega ao ministério e a igreja mais do que deveria a igreja já tem marido e o marido da igreja é Jesus então o Rina produziu os problemas que hoje mesmo ele enfrenta todas essas mulheres todas as testemunhas afirmam a unção desse homem eles não têm o que falar mas por exemplo uma dessas mulheres é funcionária do ministério não vou falar o nome dela ela disse que falou pessoalmente pra ele isso há um ano e meio e ela testemunha a mudança ou a busca pela mudança desde então pastor você é um pai pra mim minha vida transformou aqui meu casamento transformou aqui minha família transformou aqui o senhor é um pai pra mim mas o senhor não é um exemplo de marido para mim eu não quero que o meu marido se pareça com o senhor cara só por esse testemunho já está dizendo quem é o cara só por esse testemunho já está dizendo quem é o cara eu queria entender qual o nível de comprometimento do Anderson em defender o Rina eu entendo e concordo em defender a igreja mas defender o Rina quando a própria denominação já o afastou quando a própria igreja já disse nós pedimos perdão pelo que ele fez pedimos perdão por tudo mas não dá pra defender esse cara esse cara vai ter que ser afastado vai ter que ser tratado aí o Anderson vem e defende esse próprio testemunho aqui da mulher que ele disse que não vai dizer quem é o nome já diz tudo se o cara não tem capacidade de ser exemplo de marido como que ele vai ser exemplo de pastor como que ele vai ser exemplo de líder e o Anderson se passar a defender um cara que não é exemplo de marido sendo ele o cara que defende que milita em defesa de mulheres abusadas milita em defesa de pessoas vulneráveis e milita contra pastores abusadores como é que o Anderson tem coragem de defender um cara que ele já disse aqui diversas vezes que não é exemplo de marido por que isso é? por que defender esse cara ainda? e do que elas estão falando? agressão? violência? truculência? não falta de sensibilidade o marido cuida da esposa como o Cristo cuida da igreja um cara grotesco todo mundo está testemunhando isso aqui é um eu gostei uma delas falou bem assim eu né eu concluí é um Bolsonaro pastor aí a mulher falou é isso pronto é isso velho tosco aspas aqui tá estou falando isso de maneira hilária estou criticando ele pelo amor de Deus me perdoe grosseiro grotesco estou criticando ele sensibilidade sentimental cara esse camarada adoeceu a esposa e o Anderson sabe disso ela está dessa forma por causa do Anderson e essa live até aqui só confirma tudo isso cara vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo não expondo ele mas eu preciso estou aqui para dar satisfações a você não expondo ele veja o nível de comprometimento que ele está e defendeu o Rina estou expondo ele aqui é só para você entender até quando citam o Rina ele cita com cuidado pisando em ovos que é para não machucá-lo a pastora ficou doente há alguns anos e ela ficou internada por uma semana há alguns anos você ouviu né ela ficou doente há alguns anos estou aqui para dar satisfações a você a pastora ficou doente há alguns anos e ela ficou internada por uma semana os membros da igreja cuidaram da pastora ficaram lá com ela o pastor não foi um dia sequer visitar a esposa no hospital ficar com ela porque tinha que cuidar da igreja tinha que cuidar do ministério é isso a negligência do sacerdote familiar do marido do pai sabe trouxe os problemas até aqui ao mesmo tempo que as pessoas testemunham que é um cara sem noção grosseiro grotesco rude mas é autêntico autêntico verdadeiro ele não vai mentir para você eu já testemunhei isso sobre bolsonaro se o exemplo foi o mesmo é um tiozão que não vai mentir para você bem provavelmente porque ele vai ser tosco na tua cara você vai ver que o cara é tosco ok mas então todas as testemunhas aqui nesses dias em Bola de Neve falam isso é um pai para nós não ele não é um pai ele é uma mãe se tu ver o tanto de cuidado que ele deu até para pessoas que não merecem cuidado eu falei cê é louco mano cê é louco vamos pro senhor o cara cuidando de gente ou pagando preço por gente que cara a gente desistiria velho na hora e o cara é uma mãe não é um cara velho é uma mãe então o Anderson para o Anderson o Rina não é um pai ele é uma mãe para o Anderson o problema é que o Rina deixou a esposa de casa para se dedicar a uma mulher que já tem marido que é a igreja então para o Anderson isso aqui é um problema de alguém que é muito santo de alguém que amou tanto a igreja mas amou tanto a igreja que descuidou da sua própria esposa durante tantos e tantos anos mas a própria Bíblia explica isso o próprio Eférnios como ele leu ali então se o camarada troca a família pela igreja prefere a igreja a própria família já está errando já está errando descuidou tanto da esposa eu estou entrando na narrativa do Anderson que eu não acredito nisso ele por exemplo agora ignorou a história do não fala sobre a história do abuso que ele disse que não é abuso ali foi um um adultério emocional então o Anderson foi na minha opinião completamente completamente covarde mais uma vez como ele sempre tem sido nesse assunto da bola de neve mais uma vez mostra que ele usa de um peso e de uma medida completamente diferente em cada caso em caso o câncer ainda tratou de uma forma e agora já trata completamente diferente ele foi parcial se ele quer se posicionar como um cara que vai advogar pela causa da justiça e do que é certo ele não deveria ter ido para lá custeado por membros da igreja ele deveria agir na minha opinião nem deveria se envolver nisso porque ele não existe eu sou pastor em todas as igrejas não existe isso o fato é que a internet proporciona isso ele era pastor e eu não vou desqualificá-lo como ele faz não se está tendo a desqualificá-lo mas ele foi pastor de uma igreja por 15 anos e aí ele fez uma carta enorme dizendo que por conta dos seus problemas de saúde inclusive relacionados a TDAH ele não teria mais condições de ficar à frente de uma igreja e aí ele passa agora a ser pastor de todas as igrejas muito estranho nesse caso o que deveria acontecer era uma convenção criar uma uma comissão para investigar uma coisa externa para investigar como não certamente não tem mas por exemplo a ordem dos pastores deve ter deve ter criar uma comissão externa externa para entender o que está se passando porque ele está falando de 600 congregações 34 países são muitos e muitos e muitos e muitos membros ao longo de todo o país então quem deveria lidar com isso não era um pastor de internet entender eu não estou dizendo que a convenção ou a ordem de pastores fosse melhor do que qualquer outra coisa mas eu estou cachorro está latindo aqui mas eu estou falando que na realidade um pastor de internet um pastor de internet como é o caso do Anderson quando ele até falou vou abrir mão do pedir licença da minha igreja qual igreja eu queria saber mas um pastor de internet para resolver um problema da igreja tão grave ele via público e seu balizador de quem está certo e quem está errado é muito pouco isso talvez funcione para a opinião pública devido a influência repito a internet causa isso coloca nele essa relevância que o capacita ou o gabarita para talvez dar a sua opinião e muita gente vai seguir pode inflamar ou pode apaziguar essa é a verdade a internet pode proporcionar isso mas eu acredito que eclesiasticamente falando seria mais lógico você ter uma comissão que vai investigar aquilo ali externamente de forma externa que não tenha vínculo com a igreja que vá por sua conta própria se debruce sobre as informações colete depoimentos ouça todos os lados e depois dê o seu parecer sobre alguma coisa e não fazer o que o Anderson fez mais na frente ele vai desqualificar a advogada vai dizer que a advogada ela é militante ela é feminista não sei se está nesse sentido ama vidas ama o ministério ama a igreja se afundou nisso tocou profundamente o sacerdócio no seu lar essa é a tragédia então quando eu digo que a pastora não está bem eu não quero feri-la eu não estou ferindo como não ok eu estou trazendo uma possível realidade que testemunhas me trouxeram mas agora eu estou dando origem ao problema porque gente para quem não sabe então veja o Anderson ele usa exatamente disso né de uma retórica para agredir para expor para desqualificar com o objetivo de manter a igreja é manter evitar esse dano maior para a igreja mas para isso ele precisa proteger o reino precisa dizer coisas que não faz o mínimo sentido se fosse uma comissão externa e principalmente sobretudo em caixa alta independente faria muito mais sentido mas o Anderson se uniu de um poder por conta da internet que ele acredita que tem de chegar lá e sem conversar com a pastora Denise sem conversar com a própria advogada da pastora Denise sem ouvir as pessoas que estão do lado da pastora Denise ele defende o Rina e desqualifica a Denise ele ouviu claramente o lado do apóstolo Rina e disse que quem está do lado do Rina concorda com a restauração acredita na reestruturação na restauração da família mas quem está do outro lado pessoas com quem ele sequer teve oportunidade de sentar são mulheres que não tem governo sacerdotal mulheres frustradas ele usou esse termo então é isso é por isso que eu acredito que não vale mais a pena a gente continuar acompanhando esse caso pelo prisma do Anderson a gente vai continuar esse caso mas eu acredito que não faz sentido dar mais palco para o Anderson porque já se mostrou qual é o compromisso dele nesse caso e o compromisso dele aqui não é pelo que eu estou vendo não é com a verdade é em proteger a igreja se ele está ganhando uma moto para fazer isso eu quero acreditar que não eu acho que não agora que um cargo ele está ocupando ele está se está sendo remunerado para isso eu não sei confesso que eu não sei mas ele já disse que iria ajudar na reestruturação da igreja e é o que ele está fazendo então vamos em frente vamos ver quais são os próximos passos da bola de neve que já afastou o seu líder fundador mas parece que ele não se afasta já afastou mas parece que ele está sempre lá isso que é interessante se você quer continuar acompanhando esse caso através desse canal se inscreve ativa a notificação a gente vai continuar acompanhando através de outros personagens vou começar a buscar talvez até entrevistas com pessoas ligadas ao próprio apóstolo Rina mas também ligadas a Denise para a gente ouvir os dois lados ouvir todos os lados desse canal a gente vai se comprometer a se debruçar sobre isso eu achei que o Anderson estaria agora um depoimento a fala do próprio Rina talvez fizesse uma live ao lado dele mas não nem essa cortesia ele teve de ser ouvido pelo próprio pelo próprio Rina e aí a justificativa que é um problema de saúde beleza tem que se criticar mas não então para concluir o que eu falei no começo se não ouviu o Rina que era o ponto alto da conversa aqui nem faria live esperaria ser ouvido por ele para finalmente trazer um ponto aqui como não fez agora vai ficar essa novela daqui a pouco ele vai fazer uma outra live para dizer o que conseguiu conversar com o Rina e aí vai entretenendo 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 daqui a pouco coloca ele como sendo o salvador da pátria e talvez até a própria vítima de um complô quem sabe então se inscreve ativa a notificação e quando a gente fizer um vídeo novo ou fizer uma entrevista sobre esse assunto você vai ser o primeiro a saber deixa teu joinha não sai sem deixar o teu like e comenta o que você pensa em tudo isso quem você acha que está com a razão desculpa aí pelo alongamento das horas mas era necessário a gente assistir esse trecho da live do Anderson e reagir traz alguns comentários sobre esse assunto um abraço até já tchau